Fala, galerinha! Boa demais? Galera, hoje eu estou aqui com a turma 104. Nós ainda não fizemos vídeo com eles, é uma turma top demais. E nós acabamos de fazer o sistema de irrigação automático e a coleta de água também. Nós vamos tentar dar continuidade na horta aqui e vamos ver se nós colocamos já o substrato e a terra. E hoje, essa é a minha equipe. Boa demais! Nós vamos pegar aqui agora, esse substrato que a gente pegou com a floricultura. Esse aqui é o que eu trouxe lá, é do mato, até mostrei para vocês no canal onde eu coletei uma vez, para mim. Eu coletei novamente e peguei uma terra de floricultura. Quem doou essa terra para nós foi a floricultura Mil Flores. Depois eu vou deixar o nome para vocês aí, o telefone. Lá tem substratos, né, tanto terra vegetal, no caso aqui, é uma terra que pode ser utilizada direto para o cultivo. Eu vou misturar ela com esse substrato porque ele está bastante rico em nutrientes e vai favorecer a horta, ok? Meninos, o que nós vamos fazer aqui, olha, nós podemos utilizar até a própria bombona para levar para lá. Mas primeiro eu preciso misturar esse substrato aqui. Eu vou jogando no chão aqui, vou jogar isso aqui em cima dele. Tem as pazinhas que eu peguei, quem quiser usar a mão pode usar, tem problema, isso aqui não é sujo, beleza? Isso aqui não é sujo, não deixa sujeira na mão igual a terra, que é um substrato aqui, olha. Passou a água aqui, já limpa, tá bom? Não tem problema não, nada sujo, nada anormal não. Então eu preciso misturar aqui, depois nós vamos barrer esse chão aqui para dar uma limpeza aqui para as meninas vão xingar, tá bom? Então, eu vou virando esse aqui no chão, a gente vai fazendo uns pouquinhos, a gente mistura, eu posso até esticar ele aqui os dois aqui. Depois nós podemos utilizar até para a própria bombona. Meninos, depois eu vou pedir vocês a pegar uns baldes ali para mim, uns dois por exemplo, e eu trouxe umas pazinhas ali, a gente vai enchendo o baldinho e enchendo a horta lá, ok? Vamos lá? Eu vou dar uma filmagem rápida, por isso, e vai ser cansativa, né? Ficar vendo aqui esse processo de mistura e levar para lá. Mas aí depois eu vou mostrar lá na horta a gente fazendo essa colocação lá, ok? Vamos lá, vamos lá. E aí E aí E aí E aí É, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. É melhor a Aia. É, eu vou fazer uma outra pica aqui para trás, para a criança trazer para participar, gente. Opa! 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 Tá bom! Vamos! Nós estamos no... A gente ainda não, gente... Acho que tenho aos patos na beca de parzinho! Que cacete, ó! É! Ó, tudo mais! quele que tá gravando, pô! Tulinho, ó! Que delícia! Chama na pressão. Caralho, a Tulio aí, ó! Revenha pincando, mãe. Parando aqui pra mão, vai rasgar a porta Mãe, o próprio que é isso. Vem da época! O velho doerinha, cuida ela, hein! Eu acho que tem mais tempo de frente. Quanto parece? O doerinha, só dá a frente! Tá vendo ali, ó! Minha mão tá vendo! Ô, Bia! Ô, seu jeito tá assistindo! O que é isso aí? Ô, velho, você não viu o seu colega falar que não era pra fazer isso? Não, Bia, então! Ele falou que você sabe de que não era pra deixar a frente. Ele tava lá perto da frente. Não, não pode não! Faz um castelinho de arenda! O que é isso aí? 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 Vai ter que misturar aqui, né? Se você quiser montar o trigo? 3 reais! 3 reais ao quilo! E aí, a gente tem que montar o trigo! Dá uma espalhada pra gente! O que é isso aí? E aí, a gente tem que fazer. E aí, a gente tem que fazer! O que é isso aí? O que é isso aí? E aí? E aí? Tem que fazer o grande bruxo! Vamos dar uma espalhada. O que é isso aí? O que é isso aí? Gente, sai da frente, não encosta perto de mim, não fica perto de mim, não fica perto de mim. A gente já tava lá, pegando o cheiro dos laudos agora já. A gente já tinha um pouco mais pra lá, gente. Terra de rato? É, a gente já tá aqui, a gente já tá aqui. É, a gente já tá aqui, a gente já tá aqui. É, a gente já tá aqui, a gente já tá aqui. Já avisa pra dar uma hoje. A gente já tá aqui, a gente já tá aqui. A gente já tá aqui, a gente já tá aqui. A gente já tá aqui, a gente já tá aqui. A gente já tá aqui, a gente já tá aqui. A gente já tá aqui, a gente já tá aqui. A gente já tá aqui, a gente já tá aqui. A gente já tá aqui, a gente já tá aqui. A gente já tá aqui, a gente já tá aqui. A gente já tá aqui, a gente já tá aqui. A gente já tá aqui, a gente já tá aqui. A gente já tá aqui, a gente já tá aqui. A gente já tá aqui, a gente já tá aqui. Eu dou um fagote de biscoito pra quem comer. Ai, nossa! Ê. Se for comer que ele tem um dos? É o seu pato. Abre do alí? Abre do alí? Sabe? Pronto, pra frente, tá essa!